Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O hotel do Shrek tá mais bizarro do que nunca. Five Nights at Shrek's Hotel 2? Hum... Bom, é lá do Jazz Ghost, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora ver aqui como é que é esse Five Nights at Frags em versão Shrek, cara. Eu nem sabia, parece que tem tanta versão desse jogo. Sei lá, eu não sei se eu vi também com o Tele... Não, esse da TeleTubs é outra coisa, nada a ver. Mas a jogabilidade, pelo menos, pareceu o do Five Nights at Frags também junto. Eu lembro se eu tivesse visto esse jogo também um tempo atrás. Mas esse do Shrek, pra mim, é novidade, cara. Five Nights at Shrek's Hotel 2. Caraca, ainda tem um hotel junto, tá ligado? Bom, deixa eu ver esse jogo aqui, junto com vocês. Não é aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora dar risada, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Sharks tá aqui. Pegue um beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveite o vanadar com o tubarão. Fica comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o React, é claro. Daí vai, hoje é a vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mariana! Há um ano atrás, eu tive a péssima ideia de passar cinco noites no hotel do Shrek. E sim, por algum motivo, esse abacatão de dois metros de altura que vive no meio da lama decidiu abrir um hotel. Malu, vocês não estão ligados. Caraca, bicho, eu tô ligado. Caraca, bicho, eu tô ligado, bicho. Ah, um cadáver, um cadáver. Beleza, não. Beleza, por que tem um cadáver dentro do hotel, Shrek? Ei, que isso? Eita, caraca. Abacatão desgracento, viu? Não, mas vocês não estão ligados no pior. Um ano depois, o Lazarenda decidiu reabrir o hotel. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ter que passar mais cinco noites no maldito hotel do Shrek. Ih, rapaz. Você é apenas mais um cliente sem teto. E assim como antes, você vai ter que sobreviver por cinco noites no hotel. Você sabe que vai ficar tudo bem. Sempre ficou. Aham. Isso aí, viu? Noite 1. É isso aí, rapaziada. Um ano depois, a gente tá de volta nessa pocilga que é o hotel do Shrek. Olha, o chão todo surdo de mancha. Ó, bacatão. Tem ninguém pra fazer uma faxina no chão, não? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, e essa cara dele, mano? Essa cara aí de... Vamos botar aqui pra ver, ó. E essa cara dele aqui, mano, de Sylvester Stallone, tá ligado? Essa boca torta aqui. Ninguém pra fazer uma faxina no chão, não? Pelo amor de Deus. Pelo menos a planta parece bem cuidada. Aposto que é falsa também. E aí, abacatão? Provavelmente. E aí, Shrek? Quanto tempo é meu parceiro? Já faz um ano que a gente não se vê? Pelo visto, você continua com a mesma cara de tapado de sempre. Ó, olô, amigo. Seja bem-vindo ao hotel do Shrek. Como eu posso te ajudar? Eu acabo de entrar no hotel, que normalmente é onde as pessoas costumam passar a noite. E o senhor me pergunta como você pode me ajudar? Sei lá, então eu vou querer um cheese egg bacon com batata frita, então. Tô brincando, careca. Eu vou querer alugar um quarto por cinco noites, por favor. E tenta não me matar dessa vez. Mas é cloro. Nós temos um quarto vazio no segundo andar. Valeu, calvão verde. Então é isso. É só eu subir as escadas, entrar pro meu quarto e tá tudo certo. Só isso. Bom, então... Tá bom, então, senhor careca verde. Eu vou aqui subir as escadas. Cruzes. Em dois minutos de vídeo, eu já não tô gostando nada desse hotel. Como eu mostrei pra vocês, essa porta aqui dá pras escadas do segundo andar do hotel. Que isso? Esse hotel é muito esquisito. Como eu já dizia, vou passar por essa porta, vai ter uma escada... Poxa, tem uma escada aqui dentro, não? Só tem um tonel todo enferrujado, que parece que veio direto de Chernobyl. Provavelmente a escada tá depois dessa porta. O meu medo de abrir essa porta é que pode sair o barulho. Que merda é essa, mano? Eu não vou falar mais nada. Vamos subir a escada. Beleza, chegamos no segundo andar, tem mais uma porta. Ih, o biscoitão. Ih. 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 Essa porta... Que merda de efeito sonoro é esse, cara? O cara tentou fazer o ranger da porta abrindo e fechando, mas... Ih. Que porra é essa, mano? Que foi isso? Bom, pelo menos parece que esse Shrek decidiu contratar alguém pra fazer a limpeza do hotel. Mas que seja só um biscoito. Eu comecei o jogo de novo só pra... Vamos. Só pra eu ver se eu consigo alcançar esse biscoito de gengibre antes de ele se esconder no quartinho da faxina. Então vamos abrir essa porta. Ele tá ali. Coi, coi, coi. Será que vai dar tempo? Vai, 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 vai. Ei, você tá bem? Olá. Eu trabalho aqui. Apenas fazendo a limpeza dos quartos bagunçados. Aham, e levando um saco preto. Só fazendo a limpeza dos quartos, é? Sei. Eu aposto que esse biscoito tá aprontando alguma coisa macabra, hein? Ah, não. Esse quadro maravilhoso do Shrek tá aqui de novo. Coisa horrorosa, bicho. Esse é o famoso Shrek dos três papos. Tá, mas como vocês podem ver, o segundo andar tá lotado de porta. Qual delas que é o meu quarto? Será que é essa? Parece não. Não, não é não. Será que é essa porta? Também não. Também não. Então só pode ser esse quarto. Ih? Ai. Eu acho que eu preciso fazer cocô antes de dormir. É sério isso? Eu vou ter que dar uma gueta antes de dormir? Achei uma excelente ideia. Se eu não me engano, o hotel do banheiro ficava lá embaixo. Então vamos descer a escada. Banheiro do hotel. Vamos abrir a porta. Ih? Ih? Cruzes, mano. Se o olhar dele é muito esquisito. Pra casa, você sabe onde é que fica o banheiro? Embora eu já sei que o banheiro tá bem ali. Ah, o toalete fica bem ali. Pois é. Eu já sabia disso. Você que não ouse fazer xixi nas paredes, hein? Que? Ih. Fazer xixi nas paredes? Por que que eu faria isso? Pera aí, se ele tá pedindo pra eu não fazer isso é porque alguém já fez isso. Alguém já fez. Ô, Shrek. Que tipo de porco do mato você anda tendo de inquilino nesse hotel? Será que a porta destravou agora? Ih? Ih? Destravou, boa. Será que tem alguma opção que eu posso fazer xixi nas paredes? Vamos só pra privada, pelo amor de Deus. É sério mesmo que eu vou ter que sentar nessa privada completamente podre? Eu ia pro estado da parte interna dela. Parece que não limpa essa porcelana já fazem três séculos. E se esse jogo foi igual ao primeiro? Pô, uma vez eu parei num... Eu parei num porto de gasolina uma vez. Né? Quando eu tava com outro carro. Caraca, bicho. É... O banheiro era podre. Mas esse daqui, cruz credo, meu irmão. Venceu. Nossa... Ué? Nem deu descarga, cadê? Eu chamo de uma explosão fecal. Maluco do céu! Olha pra cara do Shrek! O bichão tá pistola! Coisa... Tá com raiva por quê, amigão? Ah, deve ser porque eu não fechei a porta e o menino tá saindo lá de dentro, né? Aí eu vou ter que dar razão pro homem. Ô, ô, seu abacatão. Então, fechei a porta lá. Se tudo é certo, o fedor de gambá putrefado vai parar de circular na sua recepção. E eu... Eu vou subir meu quarto agora, hein? Eu sou... Uma fala sério. Eu vou te contar também, cara. É... Se bem que eu já vi até onde eu trabalhei também na recepção da empresa, que o banheiro fica do lado da recepção. Eu ia criticar isso daqui, mas eu esqueci que na vida real tem isso mesmo. O banheiro... Tipo, é um espaço pequeno, tá ligado? Esse quarto meu aqui é maior do que onde era a recepção lá de entrada da empresa que eu trabalhei, tá ligado? E do ladinho da recepção tinha a porta do banheiro. Mano, se o cara não fecha, o cara dá aquele cagalhão. Puts, mano. Fica aquele cheiro de esgoto, de bueiro, de sei lá o quê, de rodoviária. Tudo junto ali. As meninas ficam sentindo o cheiro de fezes dos outros o dia todo, pelo visto, né? Coitadas. Eu vou lá dormir. Dá o fora. Dá o fora. Enfim. Já dei minha cagadona. Posso fechar a porta do meu quarto e simbora dormir. Noite 2. Então nós estamos aqui na segunda noite do hotel. Parece que minha reclamação sobre o piso nojento do chão surtiu efeito. Agora nós temos o biscoito fazendo a faxina. Mas o Shrek continua pistola da vida. Istolaço? Na última noite o senhor fez uma bela de uma cagada na minha privada. Olha, levou um tempão pra eu poder limpar aquilo tudo. Ó, ligão, você me perdoa, porque foi noite da feijoada. Então você tá ligado como é que é, né? O vulco, o vulco e o estômago fica sinistro. Agora você vai ter que ajudar a gente a limpar o chão do banheiro. É sério que minhas fezes calabriaram até o chão do banheiro? Pelo visto eu mandei foi uma cachoeira marrom naquela privada ontem à noite. Perdão, isso foi muito nojento. Pô, sério mesmo? Eu vou ter que limpar o chão do banheiro que tá sujo de fezes? Eu disse vai pro banheiro e faz a limpeza da privada. Tá bom, tá bom, eu tô indo. Gente. Ué. Ué. Mas a porta do banheiro tá trancada, ô abacatão. Será que eu preciso pegar o esfregão do biscoito? Pra fazer o quê? Vou enfiar no... Ô. Pelo visto é isso mesmo. Peraí, peraí, peraí. Olha pro biscoito. Parece que ele começou a chorar do nada. Você tá chorando só porque eu peguei seu esfregão, amigão? Isso que eu chamo de gostar de fazer o próprio serviço, viu? Mas vamos lá. Vamos abrir o banheiro. Ih? Ih? Oxi. Não tem sujeira nenhuma aqui no chão? Graças a Deus. Tem como eu limpar o chão? Ah, tem. Tem uma sujeira aqui. Tem outra sujeira aqui. Pra falar a verdade, tem sujeira em cada metro quadrado desse banheiro. Essa porcaria parece que veio de Silent Hill. Bom, se o meu personagem derrubou o rodo no chão, aparentemente é porque a missão acabou. Ou é porque ele é um completo folgado. Mas eu vou acreditar que a limpeza tá feita. Por que ele tá chorando, gente? Amigão, pode parar de chorar. Pode pegar seu esfregão aqui. Eu não queria roubar ele de você, não. Não, Shrek. Eu fiz a limpeza do seu banheiro nojento. Shrek? Shrek, eu tô... Bom, então, que a cacalada você fica. Abacaxi lazarento, viu? Para com esse aí. Será que eu posso dormir na terceira noite já? Ih? Onde é que ele, cara? Que merda é essa, bicho? Eu quero sair do conho. Era já isso mesmo? Que merda é essa, bicho? Pescoçudo. Que merda é essa, bicho? Essa é uma excelente pergunta. Que beleza. Um caldo de pijaminha. É cada estranho que me aparece, viu? Posso dormir? Pelo vício, eu posso dormir. Eu não tô com muito sono. Pelo vício, eu não posso dormir. Talvez eu deveria dar uma olhada nas pinturas lá fora. Então, deixa eu ver se eu entendi. Como eu não tô com muito sono, a forma de eu me entreter pra passar o tempo até eu ficar com sono é ficar olhando pra pintura do Shrek de Três Papos. É uma excelente ideia, porque essa é uma pintura maravilhosa. Nossa, essa é que eu vou realmente... Coisa horrorosa, bicho. Ô, caraca. O que foi que eu fiz? Maluco do céu. Mano. O cara mandou um balde de ranho na fuça da pintura do Shrek. O abacatão careca vai muito me matar agora. É melhor eu fazer alguma coisa. Cruzes. Essa é uma excelente ideia. Eu bendo sua vida. Ah, agora eu tenho duas opções. Eu posso sair correndo ou esconder a pintura. Se eu esconder a pintura, o Shrek, uma hora ou outra, vai dar falta dela. E se eu sair correndo, eu não sei pra que que eu vou fazer isso. Esse hotel claramente não tem saída. Vou fazer o seguinte. Por enquanto, eu acho que é mais seguro a gente esconder a pintura. Esconder a pintura. Vamos pegar ela. Pera, 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 pera. Não, Shrek! Ih, caraca! Calma, calma, Shrek, calma! Mano! Foi sem querer. Foi só um catarrinho de leve. Puts! Caraca, mano! É sério mesmo que por causa disso eu vou ter que começar a noite 2 toda de novo. Pô, foi só um catarrinho de leve. Pera, vou pegar o seu esfregão. Mas você não desata chorar de novo não, hein? Vai chorar de novo. Ué? Começou a chorar de novo. Malucos, vocês não estão ligados? Fedor que tá esse banheiro. Eu vou abrir a porta. Ô, carecão, ô, carecão, galera. Sai correndo, vai pro quarto dele, filho. Lá vai pro catarrão. Nossa! Maluco, parece que ele deu um tiro de 12 com o próprio nariz. Dessa vez, então, a gente vai pegar o quadro e sai correndo pro nosso quarto. Em 3, 2, 1... Vai, 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 vai! Corre, 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 corre! Fecha a porta! Pô, essa foi pro... Será que dá certo? Pô, rapaziada! Conseguimos! Trancamos a porta e guardamos o quadro, sério, exposto assim dentro do quarto? É sério que esse animal não vai tentar nem pelo menos colocar debaixo da cama? É um idiota mesmo, meu. Seria bom, né? Por que tá batendo a porta? Ah, juro que você não sabe, ô, seu animal. Lá vem o Shrek querendo tirar satisfação. No caso de satisfação, é o muro que ele vai dar na minha cara. Ah, boa noite. Como eu posso te ajudar? Eu só tô dando uma conferida. Eu escutei alguns barulhos vindo daqui de cima. Que isso, abacatão? Tem barulhinho não. Tá... Tá tudo tranquilo. A tecida feijoada que tá fazendo vulco de novo aí. Você tá ligado, né? As bufas que eu tô soltando. Você tem certeza que é só isso? Amigão, você não tá ligado o poder que a feijoada tem no meu intestino? Mas tá tudo bem, ô, carecudo. Você pode voltar lá pra baixo. Nenhum quadro levou chuva de cá. Você pode voltar lá pra baixo. Ok, então. Uma boa noite. Boa noite, abacatão. Norme bem. Maluco do céu. Essa foi por pouco. Quase que eu viro esse tracho tomate. Credo, o bagulho ficou nojento. Mas pelo menos agora a gente pode dormir. Noite 3. Terceira noite no hotel. Ih, eu não tô gostando nada daquilo ali, viu? É impressão, o meu creme cracker tá de fofoquinha com o Shrek. Ô, rapaziada. Posso saber o que vocês estão conversando? Nossa, a cara dele, bicho de brabo. E na hora que eu me aproximo, os dois param com a conversa. Ah, vocês não continuam conversando, não. Vai me contar qual que era a fofoquinha. Tá bom, então. Eu vou subir e que os dois vão se laçar. Que os dois filha da mãe, bicho. É só me afastar que eles continuam a fofoquinha. Não, eu tô com fome. É melhor ir pro restaurante do hotel. Tá bom. Vamos pro restaurante do... Do hotel. Deixa bem nessa porta aqui. Não, o lugar de botas lá, o calvo. Tá aqui dentro, galera. Primeiramente, nós temos o calvo de pijama. Que a gente viu na noite anterior. O vulgo já é isso mesmo. Jesus amado. O cidadão é tão feio. Parece que pegou fogo e apagaram na base da paulada. E aí, amigão? Esse x-sudo aí tá gostoso? Pelo visto, deve estar gostoso. E olha quem que é o atendente do restaurante. Nossa, tá gordinho, hein? Que famoso gato de buetas. É, meu espanhol é um completo lixo. Caraca! A janta de hoje tá bem servida, amigão. Tem yakisoba. Tem uma pizza de calabresa. Tem um hamburgão completaço e tem uma banana. Quem escolheria a banana desses quatro, meu Deus? Amigão, vamos que custa cada prata, que eu tô varado de fome. Ah, parece que eu só preciso escolher qual comida eu vou querer comer. Bom, eu fiquei com inveja do calvo esquisito. Eu vou pedir um hambúrguer também. Beleza, pegamos o hambúrguer. Ah, tem que sentar com ele. Tem três mesas nesse restaurante. Eu vou ter que sentar justo na mesa do esquisitão? Amigão, você não se importa. Eu vou sentar aqui com o senhor, viu? Você não repara, não. E aí, como é que você tá, cara? Não puxa conversa com o esquisito, animal. Oi, eu sou o Carl. Prazer, Carl. Eu te perguntei como é que você tá. É um prazer te conhecer, Carl. É sério isso? Essa vai ser toda a interação dos dois. Tá bom, então. Eu vou brocar meu hambúrguer. Ok, isso foi muito rápido. Pelo visto, eu tava com fome mesmo, viu? Ô, esquisito. Ô, Carl. Foi um prazer te conhecer, viu? Bom hambúrguer aí. Tô indo pro meu quarto. Ih, como vocês podem ver. Pela cara do Shrek, ele continua uma pistola. Amigão, nem me olha com essa cara de limão chupado. Porque dessa vez eu não dei cagadola nenhuma, não, viu? Eu vou pro meu quarto, lazarento. Agora que eu enchi o buchinho, meu parceiro. Eu tô morrendo de sono. Ih? Eu só quero saber de dormir. Noite quatro. Vixe. Quarta noite. Ué, cadê o Shrek? Não vem coisa boa aí. Você pode ter certeza. Shrek? Você tá aí? Aposto que tá dando aquele cagão no banheiro. Será? Ih? Não. Não, tá não. Será que ele tá na cantina? Também não. Não. Não tem ninguém, né? Ninguém tá na cantina. Ok, esse bagulho tá começando a ficar muito estranho. Eu não tô gostando nada disso. Ô, burro. Por acaso, você viu o Shrek? Deixa pra lá. O burro tá claramente morto. Será que ele tá aqui no segundo andar? Ih? Ai, caramba! Você que fez isso com a pintura do meu tatataravô? Tá, Shrek. Tá bom, meu Deus. Vamos conversar. Eu tava só tampando o rosto dele porque ele é muito feio mesmo. Eu tô de saco cheio das suas encrencas. Vixe. Tô lascado. Amor de Deus, Shrek. Não me mata, não. Agora você vai ter que pagar por essa sujeira trabalhando uma noite aqui no hotel pra mim. Peraí mesmo. Eu vou ter que trabalhar no hotel? Prefiri ter levado um soco. Vá até lá embaixo e traga algumas caixas aqui pra cima. E coloque elas dentro do armazém. Ô, caçamba! Mas foi só um catarrinho, pombas. Será que essas caixas aqui... Tá, vamos pegar elas. A gente vai ter que subir toda essa escadaria do caramba. Com essa caixa que tá pesando três toneladas. E pare de me olhar desse jeito, porque eu não tenho medo de cara feia, não. O Shrek não me deixa passar dessa parte do corredor. Então, o armazém deve ser aqui, né? É. É aqui dentro. Vamos colocar aqui. Eu fiz essa pergunta no primeiro jogo e eu torno a fazer nesse segundo jogo também. Alguém me explica o que que um monte de arma medieval tá fazendo num hotel, caçamba! Vontade de pegar esse brucutu de martelos e afundar na moleira desse abacate do caramba. Pelo amor de Deus, gente. Foi só um catarrinho. Vamos pegar mais uma caixa. O que que esse magricela caldo tá fazendo aqui agora? Tá aqui pra me ajudar, amigão? Porque com esses bracinhos de palito de dente, sem chance de você conseguir carregar essas caixas. Ei, cara, como é que você tá, cara? Oi, eu tô bem. Você precisa de alguma ajuda? Bom, se o seu braço não for partir no meio, você pode me ajudar a levantar essas caixas? Vou. E vou correndo. Ok? Eu não esperava isso no magricela. O esquisitão do nada saiu desembestado igual o Sonic. Bom, já que o magrela ajudou a gente, vamos pegar a última caixa. Vamos levar pro armazém. Será que o magrela trouxe a caixa pra cá? Eu acho que ele trouxe. Beleza. Todas as caixas já estão no armazém. Ou se vocês preferirem, no quarto medieval. Pronto, abacatão. Pronto, trabalho. Agora você pode dormir. Obrigadão, senhor. Muito, muito... Nossa. É, é melhor eu dormir mesmo. Meia noite. Ah, não. Ah, não. Por que que eu não fui só pra noite cinco? Por que que eu acordei meia noite da noite quatro e o cenário tá todo vermelho? Já tem que feimar cabrisse por aí, né? Shrek. Ih? Shrek? Você vai matar? Mano, olha o estado desse hotel. Alô? Mano, não deu nada. Alô de vermelho, mano. Eu sou jantinhoso. Será que dá pra abrir alguma porta? Vamos entrar no quarto do careca. Meu Deus! Careca, o que que fizeram com você, bicho? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ai, caramba! Putz, que eu parou o... Mano. Aí eu quero ver se esse Shrek desgracento vai pagar a conta do hospital quando tiver um infarto. Noite cinco. Mano. Maluco do céu, que susto foi esse, bicho? E onde é que eu vim parar agora? Eu tô nos porão do hotel? Eu não acredito que o Shrek agora tenha até uma linha de suco enlatado. Isso que eu chamo de empreendedorismo do pântano. Dá pra eu pegar um suquinho? Ah, eu me sinto muito mais forte. Quem é que faz esse barulhinho bebendo drink, bicho? Tá, mas pra que que eu precisei ficar mais forte? Eu tenho um motivo pra precisar ficar mais forte? Ah, que beleza. Eu tô preso. Dá pra eu abrir de algum jeito? Como assim, mano? Ficou forte mesmo. É? Realmente fiquei mais forte. Agora eu entendi por que que essa lata tem suco. O problema é que eu tô com um cagaço agora de passar por essa prisão e o Shrek aparecer aqui a qualquer momento. Do nada, hein? Ah, eu me sinto fraco de novo. Pô, sério mesmo, pô? Mas essa bebida do Shrek foi produzida no Paraguai. Ó, essa cela parece que não tem ninguém na cela de cá. Ah, o carequinha! Você não tava morto não, amigão? A última vez que eu te vi, tinha eu enfiado uma facada no seu bucho. Eu não acredito, você tá vivo? Graças a Deus! Eu achei que você tava morto. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa pra te libertar daí de dentro. Será que tem alguma chave por aqui? Não, aqui ó, tá trancado também. Por que que não voltar lá e pegar uma bebida? Não, não dá. Pera, será que eu posso tomar um outro suco pra ficar forte de novo? Vamos voltar pra nossa cela. Só volta a barra, voltar pro lugar, né? Vamos ver aqui nas latinhas de suco. Tá dizendo na parte de trás da embalagem que você só pode beber um desses durante a sua vida. É sério isso, Shrek? Você só pode beber uma lata do seu suco pro resto da vida? Ok? Isso é extremamente bizarro, sem sentido. Eu posso acabar tendo uma overdose. Eu posso escolher beber mais um drink ou pegar a lata, mas ainda não beber ela. Ah, que se dane, porque eu vou beber mais um brinquezinho. Ih, vai morrer. Você morreu de overdose. Pô, mas eu fui burro também, viu? Ah, já sei. Eu posso pegar uma lata, mas aí eu não vou beber ela. Ah, dá lá pro... Eu vou dar ela pro carecão, que aí ele vai beber, ele vai ficar forte e ele abre as grados da própria cela dele. Então, carecão, bebe isso aqui, meu parceiro. É pro seu próprio bem. Ok, então. Ele tá bebendo. Agora ele vai arrebentar essa jaula. Que isso? O que é isso? Mano. Eu não entendi, foi nada. Parece que eu dei o drink pro carecão e ele ficou louco e veio pra cima de mim. Vou fazer o seguinte, que eu vou dar minha vida pra ele e vou tentar sair correndo de volta pra minha cela. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Ah, não. O cheque é... Eita. Que isso? Caraca. Você tá igual doido. Não, não, não. Sai, sai, sai. Mano, olha essa cara, bicho. Você tá doido? Tô brincando, cheque. Tô brincando. Corre, corre, corre. Tá aqui já. Já era. Cruzes. O abacate me pegou. Careca veio tão pistola pra cima da gente, ele quase me mandou pra cima do teto. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar a bebida pro esquisitão e aí eu já vou sair correndo pro lado certo. Dessa vez eu não vou olhar pra cara de... Ué, mas aí você vai ficar preso. Talvez eu consiga ganhar tempo e fugir dessa prisão. Então vamos dar a bebida pra ele e já sai correndo. Vai, 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 vai. Tá preso, tá preso. Bora, bora, bora. Já tá vindo, já tá vindo. Corre, corre. Mano, é muito grande esse corredor. Vai, 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 vai. Não dá pra correr. Caraca, ele corre muito devagar, mané. O abacatão tá vindo, caramba. O que é agora que eu faço? Ah, mentira. Ah, eu tô muito lascado. Nossa, vai ser só um suco, o brá-estrato de tomate. Boa. Caraca. Caramba, o maluco virou sem bão, bicho. Caraca. Mano. Que isso, bicho? Caraca, mano. Obrigado por ter jogado esse jogo. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O magricelo bebeu o drink do Shrek, o bombadaço. Aí o Shrek, aquado, decidiu usar um lança-míssel e explodiu todo mundo. Acabou. Mano, que final foi esse, cara? Que jogo foi esse, meu Deus do céu? Caraca, mano. Eu não esperava esse final, cara. Bom, assim, pela lógica, né? O nosso personagem ali deveria ter ficado bombadaço também, né? De repente ficou, a gente não viu, mas... Por ele ter amassado lá a graça, talvez perdeu o efeito rápido, eu não sei. Mas mesmo assim, né? Caraca, mano. O cara de um magricelo pescoçudo virou o Sibama, né? Caraca. Mano, muito bom o jogo, cara. Muito bom. Assim, né? É, ele demora pra dar aquele sustinho, ele só é meio bizarro, mas eu não diria que ele é assustador. Ele começa a ficar assustador depois da Note 4 e 5, claro, né? Depois que fica tudo vermelho, mas demora, né? Eu não achei ele super assustador, mas quando dá susto, dá susto, de fato, né? Agora esse final aí, meu irmão. O cara pega, lança-míssel, joga nele, segura pela mão, pá, bum, vai, bau, quebra tudo e acabou o jogo. Caraca, mano. Bom, gente, eu gostei do jogo aqui, gostei do vídeo também. Espero que vocês tenham curtido aqui o meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, tá bom, gente? Olha, eu curti demais, tá? Eu espero que vocês tenham curtido também. Quero deixar agradecimento a todos os membros do canal por terem me apoiado até aqui. Muito obrigado pelo apoio que você tem me dado, melhor dizendo, até aqui, né? Porque, né? Né? Ajuda pra um caraca. Muito obrigado. E se você também quiser fazer parte do Seja Membro, é só você clicar em Seja Membro, né? Como eu acabei de falar, Seja Membro, né? E você vai estar fazendo parte aí do grupo do Zap Zap e também vai receber vídeos antecipados do negão, tá? Além de você receber os embleminhas pra identificar que você é um dos membros do canal também. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Agradeço demais pela ajuda que vocês têm me dado, tá bom? Então, é claro, deixa seu like caso não tenha deixado ainda. Se não for inscrito, se inscreva pra poder ajudar o negão, tá bom? E compartilha meus vídeos com seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram ou em qualquer lugar que você tenha rede social que vai ajudar pra um caramba. É sério, vai ajudar muito. Então é isso. Até a próxima. E valeu.